No coração de quem ama Vejo habitar teu poder E sinto que o alto se abre pra mim Em voos mais altos posso subir E sinto que o alto se abre pra mim Em voos mais altos Posso subir Vou abraçar O céu Vou abraçar o céu Vou abraçar o céu E sinto que o alto se abre pra mim Em voos mais altos Posso subir Vou abraçar o céu Vou abraçar o céu Céu, céu Vou abraçar o céu Céu, céu Céu, céu Céu, céu Céu, céu Céu, céu